Música Quando eu era criança lá na Flórida, eu sonhava de fazer um jardim lindo num lugar difícil, exatamente como no livro infantil Jardim Secreto. Agora, muitas décadas depois, eu tive essa oportunidade de fazer um lindo jardim numa terra muito difícil, numa região bela, mas sem franca desertificação. E essa é a nossa história. Música Depois de 15 anos de experimentação, descobrimos que a solução para a desertificação é simples. São as raízes, especialmente raízes de capim. As raízes criam um solo rico, atrai milhões de seres, microvidas, bactérias e fungos e conserva a água. Quanto mais raízes, quanto mais matéria orgânica no solo, mais o solo pode conservar a água e ficar resistente à seca. Mas não é só o capim, embora que o capim é o mais importante de todos os alimentos. E também a palma, a babosa, feijão de corda, o nosso milho local, que é muito rústico, e os muitos matos nativos, que também são grandes melhoradores de solo. É importante de não ter somente um tipo de raiz, porque cada tipo de raiz trabalha o solo de uma forma diferente e atrai bactérias e fungos diferentes. Então, quanto mais biodiversidade no seu campo, mais rico o solo e mais capacidade de conservar a água. Com esse conjunto todo, essa área, que era uma areia branca muito pobre, já está tornando um campo fecunda e fértil, prometendo dar muito mais produção no futuro. O manejo do capim é fundamental para o sucesso desse empreendimento. Se o capim é permitido ficar velho e dar semente, vai completar o ciclo e morrer. Para o semiárido, é absolutamente imprescindível ter animais. O animal, os herbívoros, que vão pastar o capim para renovar. Mas o animal pode tanto melhorar o sistema quanto degradar o sistema. Se o animal come o capim e o capim foi podado, foi adubado, foi reumidificado com urina e saliva e foi coberto o chão com todos os resíduos, aquele capim melhorou. Três dias depois, o capim começa a rebrotar. E se o animal ainda está lá para comer o rebrote, o capim vai degradar. Então, o fundamental para o semiárido é manter o animal em constante movimento. Muitas pessoas acham que a solução para a desertificação são as árvores. Mas, de fato, o papel da árvore é de reciclar água. Então, aqui, onde chove pouco, precisamos mais capim para conservar água do que árvores para reciclar água. As árvores são muito importantes. Além de baixar a temperatura e oferecer conforto aos animais, oferecem alimentos na época da seca. Muitas das árvores da Caatinga são forrageiras. Ainda tem a algaroba, que oferece uma vagem que equivale ao milho, exatamente quando todas as outras formas de alimento estão acabando. Não é só o sol que resseca o sistema. O vento é mais perigoso ainda. Nessa região, chove 500 milímetros por ano. E o vento pode levar embora 2 mil milímetros de água por ano. Então, se a gente não proteger nossos campos do vento, que é constante aqui, é muito quente e muito seco, os campos vão ressecar. São três estratégias simples, não necessariamente fáceis, mas simples. Plantar muitas coisas, sobretudo capim, para criar raízes, inserir as árvores para mais produção na seca e para criar sombra, e cortar o vento. Eu posso garantir, se você aplica essas três estratégias, o seu sítio em menos que três anos vai ficar muito mais verde, muito mais molhado e muito mais produtivo. Espero deixar isso como nosso legado dos nossos 15 anos de trabalho. Parece trabalhoso, mas os nossos dias mais felizes são os nossos dias de campo, plantando e vendo uma terra que era praticamente morta começar a viver. não tem nada igual amanhecer num lugar onde tem 60 tipos de passarinho cantando, quando antigamente só tinha dois. 후, solas e espécieis, mas a história de sua vida não tem anos. plica de água, mas solbo de água, e verão acentada quando tem mais calor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto